Ale! Bajá bajá saíá, dila dhára, sáhvek dhíá Bajá bajá sáhvek dhíá Bajá bóla, bájá, dila dhíá Ára na reke Toh isaiyá, dila dhá, dila dhíá Ára na reke Detalio de Airetelé Bajá bajá, dila dhíá Bajá bájá, 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 dila dhíá Oh, ai sayachá lá na lente lá lente Lá ou lá veja lente lá lente O que é isso? Birit hialetára, molasíyá, hiali hále Kadama, birit hialetára, molalá jára, hiali hále Kadama, birit hialetára, molalá jára, hiali hále Kadama, birit hialetára, molalá jára, hiali hále Oho! Kamali, kaklová, birit hialet Tampen não mudawalker O que é isso? Saia mora chiei bhi haare O cara faama il dina aare Toho hai nai na se chala bai jhe Kataar nehe ki Dao gula ha bejhe nade Kiraan nehe ki Olá, meu Deus, meu Deus